Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos comemorar aí os mil episódios do Space Today TV. Não é um programa assim tão especial, é um programa que eu, há muito tempo, eu prometi que eu ia fazer aqui no canal e resolvi usar aí o ensejo dos mil episódios para fazer. Vai ser um programa mais longo, vai ser tipo um mini especial sobre como Plutão ganhou o seu nome, os bastidores ali, o que acontecia em 1930 até que Plutão tenha recebido esse nome. Nós vamos entender toda essa história, manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falei, hoje, esse episódio aqui é o episódio número mil da playlist ali da linha Space Today TV. O canal tem muito mais que mil vídeos, mas esse aqui é o mil dessa playlist. Todo mundo perguntando, né, se eu ia fazer algum vídeo especial, alguma coisa especial. Eu expliquei ontem que eu não ia ter como fazer nada assim tão especial. Provavelmente não vou conseguir fazer live também. Vai ter live essa semana dos lançamentos e ali a gente comemora. Mas há muito tempo aqui no canal, quando eu acho que eu tinha menos de 10 mil inscritos, eu tinha feito uma promessa que eu ia fazer um vídeo explicando como Plutão recebeu o seu nome. Como que Plutão... Porque Plutão é chamado de Plutão. Na época, muita gente... Muita gente também não, né? Aquelas pessoas que me seguiam na época acharam interessante a ideia, pediram para eu fazer, mas eu fui enrolando, enrolando, enrolando. E aí eu pensei, quer saber, no episódio 1000, uma maneira aí especial, talvez, de comemorar, seria explicar como que Plutão recebeu o nome de Plutão. Vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo bem mais longo do que o normal, porque eu vou contar a história todinha, os bastidores ali, do que aconteceu até que Plutão recebesse o nome. Então se prepara aí que o vídeo é bem longo. Queria fazer um disclaimer aqui, antes do vídeo começar. A primeira coisa é que durante esse vídeo, durante esse vídeo, eu vou chamar Plutão de Planeta. Porque lá em 1930, quando ele foi descoberto, ele era Planeta. Depois ele mudou. Eu sei que ele não é mais Planeta, mas para a contextualização desse vídeo, ele vai ser chamado de Planeta. Então não adianta vir nos comentários reclamar, porque eu já estou avisando aqui no começo. Outra coisa, como eu falei, né, esse vídeo aqui vai ser bem mais longo, então eu espero que vocês assistam ele até o final, porque vai ser importante para o canal, principalmente, e também do conhecimento, que é uma história muito interessante. Então, basicamente, isso que eu queria dizer para vocês, antes da gente começar a contar a história aqui, de como Plutão recebeu o nome. Por que Plutão é chamado de Plutão? A história básica vocês conhecem, mas eu vou contar aqui a história ali, os bastidores da astronomia, algo que é bem legal, bem interessante da gente saber. Então vamos começar aqui, contar essa bela história. O dia 13 de março de 1930 é um dia que entrou para a história da astronomia. Se você não sabe, foi no dia 13 de março de 1930 que o Observatório Lowell anunciou a descoberta do novo planeta do Sistema Solar. Até então, aquele ali era chamado de Planeta X. Antes desse dia, na verdade, existia uma corrida alucinante para ver quem descobriria o Planeta X. Tudo indicava, né, todos os cálculos, todas as observações, indicavam que deveria existir algum planeta depois de Netuno. E muita gente no mundo inteiro começou a correr atrás para descobrir esse planeta. Uma pessoa que não mediu esforço para isso foi um empresário matemático e astrônomo americano chamado Percival Lowell. Ele construiu em Flagstaff, no Arizona, o Observatório Lowell, que tinha como objetivo principal descobrir o Planeta X. Esse era o objetivo principal, mas o Lowell ali, ele fez muitos trabalhos, trabalhos importantes para o Sistema Solar. Ele observava muito o Planeta Marte, desenhava, ele tinha uma habilidade muito grande de desenhar, então ele desenhava Marte. Para ele, naquela época, né, Marte tinha os canais, ele fez um compêndio muito interessante discutindo aí sobre os canais em Marte. Então, o Lowell foi um cara muito importante para isso. Ele, lá no observatório dele, ele contratou uma pessoa. Ele contratou um astrônomo amador, na época que vivia mais no interior ainda dos Estados Unidos, um cara chamado Klein Tombo. O Klein Tombo, ele fazia observações lá na fazenda dele, ele construía telescópios com peças da fazenda, então peças de motor de trator, tudo isso ele usava para construir telescópios e ele fazia observações e desenhava muito bem. Ele mandou os desenhos para o Lowell e tudo mais e o Lowell resolveu contratar o Klein Tombo. Então, o Klein Tombo foi trabalhar no observatório Lowell com o objetivo de descobrir o Planeta X. Então, foi isso que aconteceu. Ele começou a fazer ali várias observações do céu, ele usava uma técnica chamada Blink Comparator, na verdade, não é uma técnica, é um instrumento. Ele pegava chapas fotográficas feitas em dias consecutivos e aquilo ali ficava piscando, trocando uma chapa pela outra, piscando na frente dele, para ele poder ver se existia algum objeto ali que estava mudando de posição. E foi dessa maneira que ele descobriu o planeta, de novo, não vou falar, tá? O planeta, porque na época era planeta, o planeta Plutão. Como que ele fez isso? Ele comparou as imagens feitas no dia 23 de janeiro de 1930 com as do dia 29 de janeiro de 1930 e ele pôde ver o objeto ali se movendo. Depois de dias de observação, de confirmação, no dia 13 de março de 1930, foi confirmado, então, pelo Observatório Lowell, a descoberta do Planeta X. O planeta, até então, o planeta Plutão, que daqui depois nós vamos saber como que ele recebeu o nome. Esse planeta, né, ganhou, então, o nome de Plutão. A história, vocês sabem, foi uma menininha lá da Inglaterra, a Venitia Burnley. Ela mandou o nome pra lá, o nome foi escolhido, ela tinha 11 anos, e por isso deram o nome para o planeta, de Planeta Plutão. Toda essa história aí é o básico que vocês conhecem. Nesse vídeo aqui, eu não vou falar disso. Vou falar disso, vou voltar com isso no final. Eu vou focar esse vídeo aqui num período que são as sete semanas entre o dia 13 de março de 1930 e o dia 1º de maio de 1930. Entre o dia que foi anunciada a descoberta de Plutão e o dia que foi anunciado o nome do objeto, o nome Plutão. Porque essas sete semanas o objeto ficou sem nome, tá? Então, é basicamente os bastidores aqui dessa, não da descoberta, mas sim de como o nome foi dado, porque é uma história muito interessante. Bem, depois que foi anunciada, então, a descoberta de Plutão, a imprensa, né, os astrônomos ali do Observatório Lowe começaram a trabalhar freneticamente. Eles se dividiam, eles dividiam o trabalho deles, deles em duas frentes. A primeira era fazendo observações do objeto, calculando suas órbitas, calculando outros parâmetros, ou tentando entender o que era aquele objeto, confirmando, reconfirmando, analisando, reanalisando, lembrando que na época tudo era feito mesmo manualmente. Eu estou falando aqui de 1930. Então, você não tinha computadores, você tinha aquela situação de 1930. Você olhava, você observava, você calculava tudo na mão, na raça mesmo, e eles estavam fazendo esse trabalho. Além disso, eles tinham que dividir o tempo deles respondendo à imprensa, porque a imprensa caía matando, caía matando no sentido de que ela queria saber, e aí, que nome que vocês vão dar para esse objeto? Como que ele vai chamar? O que que vai ser? Queria muitas informações sobre o novo planeta, sobre o novo mundo que havia sido descoberto no Sistema Solar. Então, os astrônomos ali do Observatório Lowe estavam realmente se dividindo ali para poder atender tudo isso. As coisas mesmo saíram de controle, e aí até uma história interessante, a gente pode fazer vários... Durante esse vídeo aqui, a gente vai fazer vários paralelos com o que a gente tem hoje, tá? O primeiro é esse. A coisa saiu do controle quando um jornalista, ele atribuiu... Esses jornalistas que fazem matérias enganosas, que colocam palavra na boca da pessoa, o pessoal chama carinhosamente de jornaleiro. Então, um jornaleiro lá da época, ele pegou uma frase do Roger Lowell Putman. O Roger Lowell Putman era o, então, administrador do Observatório Lowe. E esse jornalista disse o seguinte, ele disse que o Roger Lowell havia dito que o observatório estaria aberto para sugestões de nome. Quando esse cara nunca disse isso, o jornalista disse isso para poder criar toda a confusão que foi, então, criada. A partir daí, começou a verdadeira febre, uma verdadeira loucura, para vocês terem ideia. Nos Estados Unidos, publicações de um lado dos Estados Unidos, como o Boston Herald, até o outro lado dos Estados Unidos, como o San Francisco Daily News, revistas como a Popular Science Monthly, revistas como o The Christian Science Monitor, tudo isso impulsionou muito essa história de dar nomes. Porque todo mundo começou a fazer concursos, a oferecer prêmios, a mandar carta para o observatório, tudo sugerindo nome. Quando, voltando um pouquinho, o cara lá, o Putzman, nunca tinha dito isso. O jornalista que acabou colocando isso e isso inflamou todo mundo. Então, muitos jornais, muitas revistas, muitas instituições começaram a fazer concurso, ou pelo menos dizer que estavam fazendo concurso por todo o país. Vou dar um exemplo para vocês sobre o que é. Vou dar um exemplo de uma dessas coisas que aconteceu. O Paramount Theatre, em New Haven, no Connecticut, fez uma competição junto com o jornal local. O jornal, o jornal então escreveu uma carta para o observatório Lowe e enviou um nome. E esse nome, ele falou o seguinte, esse nome aqui que nós escolhemos é o nome que foi escolhido a partir da votação de 200 mil pessoas da nossa comunidade. E o nome era Minerva. Minerva era um nome. Depois vocês vão entender que Minerva, na verdade, foi o nome até que o pessoal do observatório escolheu. Mas daqui a pouquinho vocês vão saber dessa história. Do mesmo, além de instituições e tudo mais fazerem isso, pessoas também começaram a escrever para o observatório. Começaram a mandar cartas, começaram a mandar sugestões e tudo mais. Uma dessas pessoas foi a Délia Grace Valancourt de Champagne, Illinois. Ela mandou também uma carta para o observatório falando que ela queria que o novo planeta chamasse Atena. Atena e Minerva são as deusas correspondentes. Uma na mitologia romana, uma na mitologia grega são a deusa da sabedoria. Então, foi isso que aconteceu. O observatório começou a receber muita carta, muita coisa, telegrama, muita coisa. Muitas dessas coisas, hoje, não existem mais, foram perdidas no tempo. Então, o número exato de cartas que o observatório recebeu naquele dia, naquela época, naquelas sete semanas, não dá para a gente saber. Mas eu vou falar aqui para vocês algumas estatísticas que ainda a gente consegue recuperar. Então, vamos lá. Cerca de 150, não dá para a gente saber o número total de cartas, só vamos começar por aí, né? Cerca de 150 sugeriram o nome Plutão, ou seja, o nome Plutão não era um nome assim tão, tão absurdo, não? Depois vocês vão entender por quê. Mais de 250 cartas foram mantidas, lembrando que isso é uma pequena parte, Muito boa parte foi perdida. 250 cartas foram mantidas. As cartas, elas não iam só com a sugestão do nome, normalmente contava-se uma historinha e até falava a idade da pessoa que estava escrevendo. Com isso, o pessoal que pesquisou toda essa parte histórica, né? Conseguiu fazer o seguinte, que teve cartas de pessoas desde 11 anos, como a Vinítea, até 78 anos. Do que foi conseguido ali mapear, 117 cartas foram enviadas por homens, 86 foram enviadas por mulheres. Entre as pessoas que enviaram as cartas, a gente tinha estudante, professor primário, professor universitário, ministros de Estado, senador e até comandante da Marinha Americana mandou carta para o Observatório Loyal sugerindo nomes para o novo planeta. Na época, os Estados Unidos tinham 48 estados, dos 48 estados, 37 chegaram a enviar cartas. Além disso, o Observatório Loyal recebeu cartas do Canadá, da Alemanha, da Coreia, da Inglaterra e do México. No total, 171 nomes foram sugeridos, sendo que 13 deles foram listados pelo menos cinco vezes. Então, isso aí é importante com tudo isso que se montou a tabela aí com os nomes mais sugeridos e com o significado desses nomes. O que a gente tem que entender, por muitos nomes, a gente sabe, na época também sabia que o nome dos planetas eram dados em homenagem aos deuses romanos. Tinha que se seguir aquela linha, mas o povo estava inflamado e tinha que, e muita gente começou a usar coisas da época, coisas lá de 1930. Olha que coisa interessante que acontecia na época. Na época, estava tendo um forte movimento feminista para empoderar as mulheres. Será que tem alguma coincidência com o que a gente tem hoje? E as mulheres que escreviam para lá, elas diziam o seguinte, que chegou a hora delas tomarem o poder e nada melhor do que um mundo novo recém-descoberto ter o nome de mulher. Então, elas queriam que de qualquer jeito esse nome fosse um nome feminino. Então, elas sugeriram lá vários nomes por conta desse movimento que estava surgindo na época. O mundo também, naquele momento ali, vivia ali alguns anos de paz, coisa que hoje está meio complicado, mas na época vivia. E muitos nomes sugeridos também lembravam, pis, paz, e aí, embora, vários nomes sugerindo isso. Na época, em 1930, era comemoração de 50 anos da invenção da luz elétrica pelo Thomas Edison. E também foi lembrado, também queriam colocar essa homenagem no nome do Planeta X. Eu ia falar do Plutão, ainda não era Plutão, né? Do Planeta X. Além disso, teve a descoberta um pouquinho antes do túmulo de Tutankhamen, também queriam homenagear e queriam homenagear até o Baby Root. Baby Root era um grande jogador de beisebol da época, um dos melhores que já teve, queriam colocar o nome dele também. Além disso, muita gente pensou em homenagear tanto o Klein de Tobol como o Percival Lowell, porque o Klein de Tobol foi quem descobriu o planeta e o Percival Lowell foi quem financiou, foi quem deu ali as condições para que o planeta fosse descoberto. Nessa, eles, para homenagear o Klein de Tobol, pensaram no nome Tomboy e para homenagear o Percival Lowell pensaram em vários. Percival Só, Lowell, Percilou, Percilus, porque aí colocava os Estados Unidos junto, ou seja, pensaram em vários nomes para homenagear os descobridores e quem financiou ali a descoberta, mas nada disso ia passar, nada disso ia ser aprovado, porque você tinha que seguir ali uma determinada norma. Mas é muito interessante mesmo isso que acontecia na época. como eu falei, a escolha tinha que seguir essa lógica. A lógica era ser um deus romano como os demais planetas. Então, o Putzman, lá do começo, lembra do Putzman lá que eu falei no começo, que ele deu a entrevista, que ele falava correio para o repórter e colocaram isso aí na boca dele? E o Putzman, ele disse à imprensa o seguinte, que eles receberam muitas sugestões, muitas delas foram muito interessantes, curiosas e tudo mais, e eles chegaram a três nomes finais, Minerva, Cronos e Plutão. A decisão original da equipe do Observatório Loyal foi Minerva. Mas por que que o planeta não recebeu o nome Minerva? Porque já existia um asteroide com o nome Minerva. Então, eles partiram para a segunda escolha deles, que era Plutão. Isso aí que foi, por isso que foi escolhido o nome Plutão. Plutão é considerado o deus das regiões da escuridão, o deus do submundo. E isso aí tinha muito a ver também, segundo Putman, os irmãos de Plutão na mitologia, que Júpiter e Netuno já estavam homenageados no céu com o nome de planetas. Então, agora era a hora do outro irmão entrar também. E aí, chegou a hora então de escrever para a sociedade astronômica americana, para a sociedade real de astronomia, sociedade real inglesa, de astronomia, e o diretor do observatório fez a carta. Essa carta, ele disse nessa carta do dia 1º de maio de 1930, o seguinte, chegou a hora da gente dar um nome para o planeta recém-descoberto. O nome escolhido foi Plutão e foi sugerido pela primeira vez, lembra que Plutão foi sugerido várias vezes, mas a primeira pessoa que sugeriu o nome Plutão foi a pequena Vinitia Burney de 11 anos de Oxford, na Inglaterra. A Vinitia Burney, ela adorava a mitologia, era uma menininha, ela era estudante na época, mas ela adorava conversar sobre mitologia, ler sobre mitologia. E no dia 14 de março, um dia depois, lembro que o dia 13 foi o dia que foi anunciado, no dia 14 de março ela estava tomando café da manhã com o avô dela e o avô dela leu a notícia, olha só, descobriram um novo um novo planeta e estão querendo aí que fazer um concurso para dar o nome para o planeta. A Vinitia, na hora, então ela pensou, usou ali os conhecimentos que ela tinha de mitologia e de tudo mais e ela pensou assim, Plutão seria o nome ideal porque Plutão é o deus do mundo distante, do submundo frio, seria apropriado para representar esse planeta aí tão distante. Então o avô da Vinitia Burney escreveu um telegrama para o observatório sugerindo o nome Plutão. Uma coisa interessante é que se você pegar o telegrama, eu estou mostrando aí, aliás, eu não falei, mas eu estou mostrando várias imagens aí para vocês verem um pouco da história. Eu estou mostrando aí o telegrama original para vocês verem, está escrito Vibitia Nurni, mas isso aí é erro lá da época, o nome dela era Vinitia Burney. Então essa basicamente, pessoal, é a história de como Plutão recebeu o nome Plutão, uma história muito interessante, muito curiosa, com vários detalhes aí da época. hoje já se passaram mais de 87 anos da descoberta de Plutão, de que Plutão recebeu o nome, a sonda New Horizons já passou por lá, já fotografou o planeta e várias das feições que a New Horizons fotografou receberam esses nomes aí. Então, por exemplo, a Vinitia Burney está homenageada, ela recebeu uma cratera em Plutão, oficialmente agora chama cratera Burney. O coração lá de Plutão chama Tombow Region, que é a região de Tombow, então o Klein de Tombow está homenageado, o Percival Lowell está homenageado também numa cordilheira de montanhas lá em Plutão. Então, eles começaram a homenagear essa galera toda aí que participou da descoberta de Plutão nas feições que foram descobertas. Na verdade, as feições de Plutão elas recebem os nomes de coisas que foram pioneiras em algo. Por exemplo, está lá o nome do coleta de dados, tem uma ilhazinha que é o coleta de dados. O que foi o coleta de dados? foi o primeiro satélite brasileiro mandado para o espaço. Tem lá as montanhas que é o Hillary e o outro cara lá que escalaram pela primeira vez o Everest. Esqueci o nome dele. Mas está lá. Tem a Sputnik, a planície Sputnik. Sputnik, primeiro satélite mandado no espaço. E por aí vai. Então, eles fizeram uma lista com pioneiros em algumas coisas e homenageando nomes que foram importantes na astronomia na época da descoberta de Plutão. Klein Tombo, Percival Lowell e Avenitia Burnley todos eles estão homenageados lá agora. Muito interessante. Isso aí eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os nomes oficiais. Foi um vídeo não, foi um post no blog. Foi um post no blog falando dos nomes oficiais. Eu vou deixar o post linkado aqui para vocês irem lá para assistir, para lerem. onde explica cada nome que foi dado para essas feições em Plutão. Então, muito legal tudo isso. A sonda New Horizons passou por Plutão, ela está caminhando para um outro objeto, um outro objeto no cinturão de Kuiper chamado 2014-1069 e a NASA está fazendo, agora é oficial mesmo, a NASA está fazendo um concurso para você dar nome para esse objeto. Vai começar sendo um nome informal que vai ser falado informalmente para facilitar, não ficar falando toda hora 2014-1069, 2014-1069, eles vão facilitar. Não se sabe se esse nome depois será aprovado, mas eles vão tentar depois que o nome seja aprovado. Lembrando que a New Horizons passa por lá no dia 1º de janeiro de 2019. Então, vai ser muito interessante isso, vocês podem participar, o link vai estar aqui na descrição também. Então, pessoal, esse aqui era o vídeo que eu queria trazer no canal para vocês, não é nada assim especial como deveria ser, eu peço desculpa a todos, vocês mereciam mesmo um vídeo especial de mil episódios, mas como eu falei ontem, para mim que faço os vídeos, todo vídeo é especial, todo vídeo tem o seu teor ali de ser especial. A gente comemora aí nas lives que vão ter essa semana, lançamento do Falcon, do Falcon 9, tem o lançamento do Electron também na Nova Zelândia, vamos ver se a gente faz tudo isso. eu quero saber quem chegou até aqui no vídeo, aí tem mais de 20 minutos, quase 25 minutos de vídeo, eu quero saber quem chegou até aqui, quem chegou até aqui vai colocar nos comentários a hashtag parabéns Space Today 1000, se eu ver essa hashtag lá eu sei que você chegou até aqui, espero que você chegue, porque é uma história muito legal a gente contar os bastidores da astronomia, às vezes você vê, as coisas recebem o nome, você não sabe nem de onde veio o nome, e cada planeta, cada coisa tem o seu nome, uma coisa que eu não falei, é que Plutão foi o único planeta descoberto no solo americano, e o americano gosta desse negócio de marketing pra caramba, por isso que ganhou toda essa grandiosidade de dar o nome pra Plutão, não ia ser desse jeito, mas foi descoberto ali, os outros planetas não foram descobertos em solo americano, só Plutão, então isso aí deu toda essa grandiosidade, essa fama pra essa história que é muito legal, foram sete semanas em que o Observatório Loio foi inundado por cartas, telegramas, imagina isso na época, hoje a gente recebe, quando um observatório faz uma grande descoberta, ele lança um comunicado para a imprensa chamado Press Release, o mundo inteiro fica sabendo imediatamente do nome, do código, da coordenada, de tudo, mas nós estamos falando de 1930, então naquela época não era bem assim, e essa descoberta foi muito importante, foi o sonho lá do Percival Loio que se tornou realidade, descobriu o famoso Planeta X, depois de muitos anos, Plutão foi ser reclassificado como Planeta Anão, mas a história do nome não vai mudar por conta disso, e essa era a historinha aí que eu queria contar para vocês, espero mesmo, de coração, que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda o canal a ganhar relevância, o vídeo a ganhar relevância, você nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e deixe aí nos comentários, se você chegou até o final do vídeo, deixe aí nos comentários, hashtag, parabéns, Space Today 1000, que aí eu vou saber que vocês estão vendo até o final, para mim é importante que vocês vejam o vídeo todo, deviante.com.br, patreon.com.br, space today, apoia.se, space today, science, vlogs, brasil, todos os links na descrição, tamo junto, dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país, mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV, fui! Fui! Ah, e uma cena aqui, pós crédito, tá? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vídeo mais longo, contando alguma história assim, que não é baseado em notícias, eu posso tentar, de vez em quando, não posso prometer uma frequência, mas eu posso tentar, de vez em quando, fazer uns mini especiais como esse, deixa aí nos comentários se vocês apoiam essa ideia, porque tem muito material aqui que eu posso pegar e contar alguma história interessante assim para vocês, então, fui! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto